Olá, bom dia amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então eu hoje vou gravar no jardim da minha amiga Fernanda. Parece-vos bem? Então vamos lá? Cá estamos nós, no jardim da minha amiga Fernanda. Ela é a minha vizinha e foi por causa dela que tudo começou da minha parte. Foi a paixão por suculentas e catos também veio dela. Porque ela começou a me dar e eu comecei a juntar aos poucos a minha pequena coleção e foi ela um bocadinho a causadora de tudo o que eu tenho hoje. Estão a ver, gente? Olhem só o que ela tem aqui. Os catos dela já têm vários anos. Ela tem aqui catos há muitos anos já. Já são catos criados, grandes. Olhem esta beleza. Ela também utiliza as paredes para rentabilizar o espaço. Também tem as grados ou altas paredes, porque é muito prático. Olhem aqui estas mandalas bonitas. Olhem só, gente. Isto tudo e mais alguma coisa. Olhem que belezas. Um mais bonito que outro. São encantadores. Olhem este aqui em botãozinhos. Eu não sei os nomes deles, não é? Vocês já sabem que eu não sei o nome deles. E a Fernanda também não sabe de todos. Olhem aqui. Olhem aqui este arroz de telhado. Não sei se é arroz de telhado. Acho que não. Acho que isto não é arroz de telhado. Olhem aqui isto tudo aberto. Muito bonito, gente. Dignos de se ver. Olhem este. Ai, que coisa linda. Olhem a poltrona de sogra que ela tem aqui. Este também é grande. Eles são todos muito grandes. Porque eles estão aqui viradinhos ao sol o ano todo. E eles apanham chuva e sol. Estão bem resistentes. Que ela nunca os tira daqui. Nem de verão, nem de inverno. Olhem. A coisa mais bonita. Olhem a fórmula de Isabela. Linda. A minha morreu. Sabiam? Mas foi. Sempre vivos. Respetado. Olhem. Olhem a cor. Olhem as cores das flores. Que maravilha. Eu fico encantada sempre que eu venho aqui. Acho que é um colírio para os olhos. Como eu já ouvi alguém dizer aqui. A sério. Muito lindos. Tem aqui um verdadeiro tesouro. A Fernanda. Olhem aqui este. Muito bonito. Ela tem uma grande coleção. Ela andou aqui a arranjar. Dar um jeitinho. De vez em quando tem que ser. Não é, Fernanda? Olhem. Olhem esta aqui. Eu não sei se isto é uma agave. Mas é muito bonita. Eu não tenho. É muito bonita. Depois tem aqui as orelhas. Coelhas. Muito lindas. Bem criadas. Ela deu-me uma pontinha dela. Olhem este. Que bonito. Meu Deus. A salsinha. Que ela também tem aqui. Para o coelho. Olhem. Tudo muito bonito. Olhem este. Este acho que é o brasileiro. Este aqui assim. Também tenho. É muito lindo. Olhem aqui este. Que grande. Eu penso que este é o cato monstro. Não sei bem. Ele é muito bonito. Porque será que estas formas nos encantam tanto. Não é? Olhem este cantinho aqui. Lindo. Lindo demais. Lindo demais. Lindo demais. Fernanda. Parabéns. Olhem este. Olhem este. Esta eufórbia. Que bonita. E esta agave. Muito bonito. Gente. Eu fico encantada. Mais aqui. Aqui é a outra parte da parede. Que também tem uma grada. Que é mais para suculentas. Elas aqui apanham um bocadinho mais de sol. Estão um bocadinho mais amarelas. Amarelas. Mas estão bonitas. Estão bem bonitas. Estão resistentes. Olhem. Que lindas. Isto aqui está super resistente. Passa aqui verão e inverno. Olhem. Esta aqui foi o que ofereci. Esta aqui com os babadinhos. Olhem. Está bonita também. Ou hérnias. Olhem uma Dionísios. Aqui ao sol e à chuva. Todo ano. Havia de ser a minha. Que já lá cá não estava há muito. A minha já é a segunda Dionísios que eu compro. E vamos lá ver. Vamos lá ver se ela vai. Olhem este aqui. Que lindo. Muito bonito. Parabéns Fernanda. O seu cantinho está maravilhoso. Eu fico encantada com isto. Ela sabe. Olhem aqui esta. Parece um pau. Não é? Parece uns tronquinhos. Mas está viva. Isto está vivo. Olhem. Olhem. Uma crássula. Tudo lindo. Tudo lindo. Ai. Coisas mais fofas. Ai. Esta também foi o que ofereci. E é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do Jardim da Fernanda. Porque eu adorei. Obrigada Fernanda por me deixar filmar o seu cantinho. Obrigada a você que esteve aqui até ao final comigo. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. E um beijinho. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje.